Para as centenas de pessoas que viajam diariamente para a capital ou até mesmo desembarcam no Cujube para a Baixada Maranhense, ficam a mercer de assaltos na MA ou até mesmo graves acidentes por excesso de velocidade. E para reduzir esses sérios problemas e dar mais segurança aos condutores de veículos e passageiros, que a Rotam foi implantada na Baixada. Por determinação do nosso comando geral, Coronel Zanoni, é um trabalho que vem dar mais garantia, mais segurança ao usuário do ferro e boite. E esse trabalho vai ser um corredor de segurança que é de Pinheiro até o Cujube. E nós temos muita frequência de veículos roubados, de motocicletas roubados, excesso de velocidade, tráfico de drogas. Tudo isso vai ser inibido com a presença desse trabalho feito pelo pessoal do corredor de segurança. A Runda Ostensiva Tático Móvel Rotam está responsável por fazer um corredor de segurança na MA-106, fazendo policiamento ostensivo preventivo, seja no trânsito, como também em desarmamento e tráfico de drogas. Vai aumentar a sensação de segurança para as pessoas que saem e que chegam na região da Baixada. Todos os méritos que qualquer policial, quando consegue êxito nas suas missões, é mérito da polícia militar em si. O GOE tem trabalhado incansavelmente, como todos os policiais do 10º Batalhão. Para a equipe da Rotam, são 12 policiais militares com 4 fãs divididas em 4 grupos. Fazendo um trabalho nessa via, das 7 da manhã às 9 da noite. Esta equipe é a primeira a começar o serviço. Soma seus profissionais, viaturas, equipamentos e armamentos especiais. Com certeza vai melhorar com relação a segurança, fazendo esse patrulhamento na via, com Jupe e Pinheiro. A gente vai fazer todo esse trabalho de abordagem com relação a esses veículos suspeitos. O destino deste motorista é para Cândido Mendes. Para ele, que transita diariamente sobre a MA, o serviço de segurança da polícia militar com certeza vai melhorar bastante para os condutores de veículo. Melhor, né? Mais segurança para nós é bom, né? Entendeu? Mesmo porque essa estrada está tendo muito acidente, né? E na segurança também, né? Assaltos, essas coisas, né? Melhoria. Todo efetivo em prol de segurança é bom, né? A gente se sente mais seguro em vez que está tendo um policiamento na via. É sempre auxiliando os motoristas a se deslocar com mais segurança. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti